Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobb, não sei de mais nada, deixa aquele like também, não esquece de se inscrever no canal, é importante, quer ver se você pega uma dica aqui e não sabe aonde que achou, tá aqui no meu canal. Bom, hoje vou falar assim, como ter mais espaço de mods, assim, caramba, eu recebi algumas mensagens, mas foram bastante, algum tempo com muita dúvida, Dan, como eu consigo formas, o que que é formas, aonde tem mais espaço pra colocar os itens, entendeu? Então o que que acontece gente, eu vou fazer aqui rapidinho, vamos fazer aqui um tutorial, tá? Então você que é iniciante, já deixa o like no vídeo também, não esquece, ó, seguinte, vamos pensar o seguinte, você vai ter armas, certo, e vai ter warframes, vai ser um tutorial, tá? O que que acontece, quando você vem aprimorar aqui, ó, você tem o que? Você tem que colocar os mods dos warframes, certo? Pode ver que não tá barro 174 aqui, o que que acontece, por que que você, quando você começa com o warframe, é, no início, eles vão dar barra 0, barra 30? Primeiro, você tem que ter, você tem que ter uma coisa aqui chamada reator orokin, e catalisador, o que que acontece isso aqui, ó, vou mostrar pra você aqui na forja, você vai entender logo já. Seguinte, você vai ter um item, tá? Ele custa 20 platina, mas você consegue também, gente, em alguns alerta, tá? Então, aqui, ó, catalisador orokin, presta atenção, tá? E reator, o reator orokin, você vai colocar em cavate, tá? Algumas sentinelas, e em você, tá? Você dobra a sua, ó lá, reator, utiliza para super, né? Ó, reator, é, reator orokin, reator utilizado para supercarregar warframes, dobra a capacidade de mods em warframes ou sentinelas, show? E tem um, opa, desculpa, e tem um aqui, ó, que tá vendo esse aqui, ó, catalisador orokin, tecnologia que modifica orokin, usado para supercarregar armamentos, Dobra a capacidade de disponível em mods para aumentar uma arma, pode ser milizinha, primária ou secundária, show? Vamos pra primeira, sobre isso aqui, o que você vai fazer, gente, ó, você tá aqui pensando, mas Dan, o que que seria isso daqui? Você vai vir aqui, gente, ó, você vai vir aqui, em um warframe, tá? Ou na própria sentinela, tá vendo? Você pega uma sentinela aqui, ó, vou pegar uma sentinela aqui, acho que não sei se eu dobrei, não tem esse carro aqui, ó, aqui pra vocês verem, ó. Se eu aprimorar aqui, ó, eu também queria comentar 0 barra 30, ou, por favor, 24 barra 30, se eu vir aqui em ações, tá, e aprimorar, eu vou dobrar. Eu não vou gastar nesse aqui, porque eu não tô usando esse sentinela, tá? E aqui iria pra 60, beleza? Isso aqui é uma maneira de se dobrar, aí fica 24 barra 60, show? Aí você vê o seguinte, no warframe vai ser a mesma coisa, se eu aprimorar aqui, ó, no caso essa eu já aprimorei, tá? Se eu colocar em ações aqui, ó, pode perceber que já tá instalado, opa, desculpa, já tá instalado o nosso reator. O que acontece com isso? Dobrou a capacidade do meu warframe KB Mods, certo? Acho que isso não tem dúvida, né? Mesmo com as armas, tá? Se pegar uma arma aqui, ó, essa aqui, ó, pode perceber que ela tá com 65, beleza? Aí tem o porém, tá, gente? Aí você vai dizer, poxa, mas além de dobrar, você percebe uma coisa, gente, ó, vamos lá. Eu vou mostrar uma outra coisinha pra vocês aqui, que também é importante pra vocês sacarem aqui, porque a gente tiver muita dúvida, tá? Ó, primeiro, vocês já entenderam o que é? Um, o azulzinho, é pra armas, e esse aqui é amarelo, pra sentinelas, e pra você, show? Aí você vai ter quatro tipos de mods, que você vai aumentar ainda mais a capacidade dos seus mods nas suas armas ou nos seus warframes. Vamos falar primeiro sobre a forma normalzinha, tá? Depois eu volto pra falar sobre essa daqui, ó, forma normal. Seguinte, gente, ó, todas as formas, ou pacote de forma, você pode, se quiser, se quiser, com platina, você pode vir aqui, ó, em mercado. Vou escrever forma. Tá vendo aqui, ó, se você quiser comprar um pacote de forma, gente, aqui, ó, três, uma custa 20 platina, não compensa comprar, tá? Vai por mim. Ah, três pacote de forma também, aqui, ó, três, cinco platina. Às vezes até compensa, se você quiser, já precisando muito, mas eu vou ensinar a farmar, certo? Bom, vou falar primeiro sobre isso aqui, a forma. Que aí, pessoal, tem muita dúvida, tá? O que você vai fazer, gente, ó, você vai vir aqui, ó, no seu... Vou pegar uma arma aqui, eu não tinha... Vou pegar uma arma aqui, eu não fiz nada nela, vamos lá. Vou pegar uma arminha aqui, que eu sei que eu não... Tá vendo que tem três? Um, um, dois, ó, montagem de forma, tá vendo? Ó, cinco, 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 quatro, quatro, tá? Vou pegar uma arma aqui, eu não coloquei forma. Vou pegar essa âncora aqui, ó, eu vou aprimorar aqui pra ela. Aprimorar. Essa aqui, gente, ó, em ações, já tá instalada, tá vendo, ó? Já instalei um catalisador. Show? Beleza. Aqui você pode perceber, assim, ó, tá percebendo que tem uns mods, ó, que tem uma forminha aqui, ó, tá vendo? Tem uma forma, né? Uma forma, uma forma, né? Você tem aqui um, ó, você tem um, ó, presta atenção, ó, você tem aqui os mods, que são Madurai, que tem Vazarim, que tem Naramon, Zenuriki, Umbra, e Rivens, tá? O que você vai fazer? Sim, você vai colocar em cima de um, pra poder usar a capacidade dele, ó, também não, aqui custa nove. Se é um pouco em cima, custa só cinco, beleza? E, além, aí que você pode fazer? Quando você subir, tá no nível trinta, você pode fazer o seguinte, você pode colocar uma... Você upa ela, primeiro, com uma ceia, depois upa de novo a arma, certo? Pra poder fazer o quê? Pra ter isso aqui, ó, em ações, presta atenção. Aí vai polarizar a arma, tá vendo aqui, ó, a forma, essa forma aqui, ó, forma, forma, né? Clica aqui, instalar, sim. Quando for instalar, você vai instalar sempre que o lugar tá vazio, tá, gente? Aqui já tem um Vzinho. Aí você pode ir pra um outro Vzinho, pode ir pra um Andorra, tá, entendeu? Aí você vai escolhendo o que você quer. Pra isso, fica esperto com as builds, tá, gente? Geralmente, uma arma, a gente usa muito isso aqui, ó, Blood Rush, tá fazendo ideia, ó? Usa o Blood Rush demais. Ah, eu uso, a gente usa o Codule de Reload, entendeu? A gente usa também esse aqui, se eu for fazer uma outra de status. Deixa eu ver, só pôr uns Modzinhos pra gente ter uma ideia. Isso aqui é meio que o básico que a gente usa em quase todos os... Tá vendo, ó, olha só, que interessante, ó. Percebe que aqui, meu espaço foi pra 0,40, tá vendo? Deixa eu tirar o Modzinho pra você não entender, ó. Olha lá. Então eu tenho 15 espaços, tá, de 40. Se eu colocar um Mod de 15 espaços, ele faz o quê? 0. Show. O que eu faço agora? Eu vou vir aqui em Ações, tá, e vou colocar mais um Modzinho aqui, ó. Ó, vou colocar mais uma forma. Ó, essa forma aqui. Tá, e aí, como que eu sei que eu tenho forma? Seguinte, gente, ó. Eu vou instalar um aqui, só pra vocês verem aqui, ó. E vou colocar um Vzinho aqui, ó. Precerem atenção, ó. Eu vou primeiro fazer o ponto aqui um pouquinho, pra você ver se vocês entenderam. Todo dia, tá, todo dia. E é o seguinte, ó. Só vou colocar aqui forma. Ó, tá aqui, ó. Tendo aqui, ó. Eu tenho 22, certo? 22 formas. E tô construindo mais uma. Demora um dia pra construir cada forma dessa. Tá vendo que eu tenho 11 diagramas? Presta atenção, isso aqui é importante você lembrar que eu vou fazer, tá? Tem 22. E eu vou instalar nessa arma aqui. Eu vou instalar nessa arma aqui mais uma forma, ó. Tá vendo? Nossa arma aqui branquinha. Anko. Aprimorar. Tá? Vou colocar um Vzinho aqui, tá? Eu vou colocar o quê? Uma Madurai em cima daqui, do Code of Vload, tá? Ó, eu vou em ações. Vou clicar aqui. E vou usar uma forma dessa. Tem certeza? Tem certeza. E vou colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Se você ficar clicando no modo, vai trocando, tá? Cuidado pra vocês colocarem certinho isso aqui. Apliquei. Macei. O que aconteceu, gente? Ó, pode ver que caiu alguns mods. Por quê? Não era 0,40? Só que o meu nível é 1. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar essa arma, upar de novo ela, pro 30. E, depois pro 30 aqui, vou ter mais espaço. Na verdade, eu tenho 7 espaços a mais, entendeu? Provavelmente eu tenho que colocar mais uns dois, mais umas duas formas aqui pra essa arma ficar boa. Show? Vocês entenderam essa parte, né? Como que você consegue isso aqui, esse diagrama? Isso aqui é um diagrama, tá, gente? Isso aqui é um diagrama. Esse aqui é um diagrama. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, pra vocês entenderem. Aqui, ó, tá? Isso aqui é um diagrama, tá? Isso aqui é um diagrama. Onde você consegue esse diagrama? Mesma coisa. Você vai vir aqui, ó. Primeiro você vai ter que fazer umas missões. Pra farmar as relíquias, tá? Eu vou fazer completinho, que é mesmo que o pessoal não. Não entende. Você vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Esses alertinhos aqui em cima? Fendas Voids. Você vai ter que abrir essas fendas aqui. Tá? Ó, tá vendo? Fenda Elite e tal. Tá? E quando você for colocar aqui, ó, uma relíquia. Deixa eu ver se tem um item em forma. Eu vou escrever forma aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tem uma forma. Baza. Ó. Presta bem atenção. Tá vendo o que tem ali, ó? Se eu clicar aqui, ó. Cliquei aqui, pra poder usar essa relíquia, tá? Eu tenho muita chance de vir a uma Paris Prime, né? O diagrama da forma. O receptor. Mais o pratinho aqui, né? Que é o Brattle Prime e outros Prime. E também o Chroma. Isso aqui é bem raro, né? Porque a minha relíquia... Ah, não. Ela tá masterizada. Ela tá radiante, beleza? Então, mas se você quiser pegar forma, na hora de abrir a missão, deixe o jogo público e você tenta pegar uma forma. Aí que você faz, todo dia pelo menos, gente. Faz uma forminha aqui. Vem aqui na sua forja. Tá vendo que eu venho aqui na sua forja e você vai fazer a forminha. Beleza? Feito isso. Agora é o seguinte. Isso aqui, tá? Aumenta a capacidade dos mods pra tudo. Tanto de armas quanto de frames. Beleza? Esses aqui são mais específicos, tá? Eu vou explicar por que são mais específicos. Esse aqui, forma de postura. O que acontece aqui, ó? Vamos voltar aqui pra nossa Ivara. Pra você entender. Ó. A minha Ivara, ela já tá masterizada, certo? Pra atenção, é 1 barra 74. Eu vou clicar aqui, ó. Isso aqui é uma aura, tá? Isso aqui é uma aura, certo? Se eu clicar aqui, ó, na aura, certo? E tentar colocar uma outra aqui. Viu que não cabe aqui, ó? Por que que não cabe? Caramba, mas é 7 e 7, né? Por que que não cabe? Porque o meu é um tracinho, tá vendo? Um tracinho ali, ó. Agora, se eu pegar uma, se eu conseguir project colocar aqui, ó. Ela serve, entendeu? Beleza? Só que assim, tem uma coisa aqui, ó. Tá? Que essa forma aqui é específica, tá? E da arma também é específica. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Desculpa, é da arma, é da milizinha. Tá vendo aqui, a Ancus, aprimorar? Mesma coisa, tá vendo aqui, ó. Aqui em cima tem um tracinho. Vou colocar aqui esse aqui, pra vocês verem, tá? Ó, desculpa, aqui postura. Postura. Certo? Então, quem quiser postura aqui, ó. Tem dois tracinhos. Se eu pôr uma postura aqui, ó. Eu vou até tirar uns mods, pra vocês verem. Ó. Vou pôr aqui, ó. Olha só, olha o que aconteceu. Quando eu pôr minha postura errada. 14 barra 14, tá vendo? Então, eu nem tenho muito espaço. Porque eu tô colocando a postura errada aqui, tá? O que você vai fazer, gente? Você pode vir aqui. Eu não uso muito isso, tá? Você pode instalar uma postura aqui, ó. Você vai pôr ações. Não sei se tá pronto. Tá, não tá pronto. Mas assim. Mesma coisa que você instalou essa forma aqui, tá? Você vai ter que instalar uma forma de postura aqui. Entendeu? É de postura. Não cabe outra forma aqui se não ser de postura. Eu tô construindo de postura. E a outra, a mesma coisa que se vai aqui na nossa Ivara. Eu teria que vir em ações aqui. Polarizar. Instalar aqui uma forma aura. Entendeu? Porque é uma forma específica. Eu não vou instalar agora, tá? Mas essa forma aura aqui. Ela vai exatamente aqui. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa forma, tá vendo? Eu teria que instalar uma forma dessa coringa. E aí eu poderia colocar qualquer uma dessas aqui, tá? Qualquer uma dessas aqui. E também, ó. Posso fazer aqui, tá? É que tem pouco espaço, ó. Mas o legal... Olha que interessante. Quer ver? Deixa eu pegar uma... Eu tenho que pegar aqui uma forma. Uma postura. Uma postura. Uma postura. Uma aura. Olha essa aura aqui, ó, gente. Interessante, ó. Essa aura aqui, ó. É que não vai dar... Ela vai sempre aumentar um pouquinho mais o meu espaço. Entendeu? Com relação às outras. Ela aumenta uns quatro pontinhos, tá? Então, assim. Eu tenho alguns afirmes que eu coloco a forma. A aura, tá? Pra poder colocar qualquer tipo de build que eu quiser montar aqui. Beleza? Isso aqui, então. Já entenderam, né? Vai ter uma... Vai uma forma específica pra cá, certo? E uma forma específica pra cá. E aí tem uma forma além do normal, que é essa aqui, ó. Forma umbra. Tá vendo essas formas umbra aqui, ó? Tá? Isso aqui vai pegar... Fazer uma jornada de sacrifício. Você vai conseguir umas formas extra. Uns mods desse... Mod específico, tá? Esses mods aqui, gente. Você vai ter... Pra warframe. Três warframes, tá? E vai ter também alguns mods pra colocar também nas suas armas brancas. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Eu não sou muito fã, gente, de colocar a... Gastar essa forma nisso aqui. Porque essa forma aqui da umbra é muito rara de vir. Tá? E agora eu vou mostrar aí onde as suas formas foram as formas. Beleza? Então você entendeu, né? Você tem pra arma... Uma arma tem uma postura específica. E tem uma forma normal que pode ser trocada. E tem essa forma aqui também. Umbra, que é rara. E você também vai ter aqui uma forma pra colocar na aura aqui. Beleza? Então já se entenderam, né? Se tiver muita dúvida, pergunta aqui embaixo. Vamos lá. Agora eu vou explicar onde farma o restante aqui, que é bem simples. Então lembrando, tá? Você vai ter que abrir relíquias. Tá? Abrir relíquias. Essas formas aqui, gente, ó. Tá? Precisa atenção. Essas aqui, ó. Essas três aqui não caem em relíquia, tá? Nem a ombra, nem a aura e nem a forma postura. Beleza? Essa aqui cai em relíquia. Show? O catalisador e o reator, você pode ficar esperto com os alerta. Tem na Nightwave também. Ou comprar, tá? Vou comprar isso aqui por platina no mercado. Eu vou vir aqui na Nightwave, ó. Deixa eu colocar Nightwave, tá certo? Então quem tá iniciando, faz Nightwave aqui, ó. Porque é o seguinte, ó. O que a Nightwave deu, ó. Ela deu aqui espaço de wireframe, de armas, tá? Ela também já deu um catalisador, tá vendo? Ela já deu um reator. Ó, aqui tem 20 e 20 platina. Só 4 platina. Beleza? Se aí vier um prendas em crédito aqui, você compra por pontos. Eu não tenho pontos, tá? Então, mas eu tenho 5 reator já. Nossa, tem bastante. Beleza? E agora, onde você vai conseguir farmar, pra encerrar nosso vídeo. Aonde você farma isso aqui. Essas formas aqui, tá? Deixa eu pôr forma aqui, pra tirar. Tá, seguinte. Isso aqui abre relíquia. Show de bola. Essa aqui só vem em evento, tá? Então essa aqui vai vir no Tenchi. No mesmo lugar que eu vou comprar, eu vou mostrar pra vocês aonde pega essa forma aqui, de postura. É aonde vem a cada 2 meses, vem uma. Você vai comprar um dessa, hein? A cada 2 meses, tá? E é onde você farma a forma aura, beleza? Formar alma é o diagrama. Show? Então lá. Primeiro eu vou mostrar aonde eu farma a aura. E depois esses dois, beleza? Seguinte. Forma aura. Aqui tá. Pra você conseguir a forma aura, vai ter um alertinha aqui também, ó. Alerta, certo? Arbitragem. Isso aqui, gente, tá? É aonde você vai fazer missões, tá? Desenvolvência. Eu vou fazer sobrevivência, tá? Que é mais tranquilinho. E nas rotações, tá? Nas rotações, a cada 5 minutinhos é uma rotação. Pode ganhar canes específicos, mods específicos e também o diagrama dessa forma aí. Beleza? Então a forma aura, o diagrama dela só vem aqui. Beleza? Só que pra construir a forma aura, você tem quatro formas normais. Show? Mas vale a pena. É uma forma muito legal. Certo? Só que pra ter acesso à arbitragem, tudo que for pontinho azul, tá? Eu vou mudar a chavinha aqui, tá? Tudo que for pontinho azul aqui, você tem que ir fazendo, tá? Tudo que for pontinho assim, ó. Que eu tinha visto na nossa tela. Assim, ó. Você tem que fazer. Beleza? Aí sim, você vai liberar aqui a sua arbitragem. Show? E agora, aonde que eu farmo a forma de postura? Tem alguns lugares, mas eu vou mostrar no Tenshin que é mais baratinho, ó. Vou pôr sindicatos aqui. E vamos aqui, ó. Tem outro lugar de postura, não tô lembrado aonde que é, mas tudo bem. Ó, tá vendo aqui, ó. Eu cliquei aqui no sindicato, vou visitar aqui meu conclave. Que é o seguinte. Depois que você fez, liberou todos os planetas, né? Fez todos os pontinhos azul, você vai ter acesso a fazer missões que vão te dar esse cc de aço, tá? Esse cc de aço você pode trocar por postura, também. Mas tem uns alertinhas, tem uns alertinhas também, né? Ó, você vai vir aqui, ó. Tá? E vai falar com esse NPC, o Tenshin. Clique em X. Vai ter honra do percurso de aço. Tu vai comprar aqui, tá vendo? O diagrama, ó. Forma de postura, tá vendo? Ela custa... Ó, eu vou clicar aqui pra você ver, ó. Ela custa o quê? 10 cc de aço. Beleza? Pra construir eu preciso do quê? Um 5 cc de Itain, um cc de argon e uma forma. Beleza? Vou comprar um aqui só pra você comprar. Isso aqui é filho, você pode comprar várias coisas que você quiser, tá gente? Vai comprando, comprando, comprando. Isso aqui, assim, eu vou deixar aqui no vídeo anterior, aonde que apareceu aqui é a forma Umbra, pra vocês verem como que funciona. Beleza? Então aqui você compra a forma postura e a cada dois meses vai vir em um outro, vai vir em algum lugar aqui, assim, vai ter como você comprar a forma Umbra. Show? Ah, tá. E faltou... Ah, tá, vamos ver no mercado se você poderia comprar isso também? Só pra tirar uma dúvida. Pra finalizar o nosso vídeo. É bastante coisa, né, gente? É, rapaz, é coisa pra caramba. Ó, e não esquece de deixar o like no vídeo. E pra deixar o mocinho aí feliz, rapaz. Deixa o like no vídeo. E você vai ficar bem. Deixa o dislike no vídeo. E você vai acordar no além. Forma, tá vendo assim, ó? Então, resumindo. Aqui, se você comprar, rapaz, é 150 platina. Vale a pena? Não. Dá pra você farmar. Vai dar trabalho? Vai. Mas vale a pena, tá? Então, assim, se você quiser comprar, são três formas, tá? Eu seguraria meus platina pra coisa melhor, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, dá pra farmar aqui, tá, gente? Dá pra farmar. Vale mais a pena, beleza? A da postura, eu sei que tem mais um outro local que eu não lembro certinho, tá? Mas, você pode fazer isso aí no seu art frame, vai ficar muito forte. E, assim, uma dica. Tenha paciência. O art frame é um jogo longo. Eu jogo... Vai fazer três anos? Um mês que vem? Acho que mês sete, tá? Um mês que vem vai fazer três anos. Então, assim, vai pegando... Eu prefiro pegar o que faz o quê? Prefiro farmar isso daqui, certo? Eu prefiro farmar as formas. Show. Espera vir, dá dois meses aqui. Farma ali. Farma também. E troca por esse A, esse esse A, certo? Isso aqui, ó. As 150 platina que você vai gastar comprando isso aqui, ou comprando outra coisa, compra em catalisador, tá? Reator em catalisador é muito útil pra você. Falou, gente? Espero que tenha entendido aí um pouquinho esse tutorial sobre espaço de O-Frame, sobre as formas, o que utilizar, tá? Se tiver mais alguma dúvida, rapaz, acho que tá bem explicado, né? Rapaz, acho que... E eu vou fazer o quê agora, gente? Eu vou pegar essa arma aqui, ó. Hoje eu tava abrindo um ribbon com o pessoal. E eu quis colocar aqui uma... Eu quis colocar uma... Uma forma pra upar isso aqui, porque eu peguei riven dessa arma aqui, ó. Tô com dois rivens. Eu peguei três rivens, rapaz. Isso, eu posso usar um, ó. Minha vai ser a dez. Só posso usar um. Beleza? Aí eu vou ver como que vai funcionar esse riven dessa arma. Falou, gente? E pra... E lembrando, gente, tá vendo? Eu vou ter que fazer o quê? Colocar o par, entendeu? Vou vir aqui, colocar a forminha aqui, mas a forminha vou colocar na mão pra aumentar a capacidade. E aí vai. Falou? Bom, até mais. Deixa o like no vídeo e fui. Deixa o like. Tchau. O longo do vídeo, mas não tem jeito. Não dá pra explicar pro pessoal. Tchau. Tchau.